Uma massagista americana, Eunice England, interessou-se pelo método e começou a aprender mais sobre ele. Ela passou muitos anos fazendo experiências sobre o seu modo de funcionamento e desenvolveu um método de massagem sutil, superficial, chamado England de massagem de compreensão. A doutora England chamou como massagem de compressão. Ela o descreveu no livro Histórias, que os pés contam. Olha, quanta coisa fantástica que dá para a gente só parar aqui, entrar nesses achados históricos e nos enveredar e conhecer mais sobre esse determinado assunto. Isso é muito fantástico. Mas vamos avançar no nosso curso. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esses personagens que trouxeram todo esse conhecimento para nós, faça um estudo paralelo. Com certeza você vai crescer muito em todo o seu conhecimento. Acredita-se que a reflexologia tenha sido levada para a Inglaterra por Doreen Bailey, que foi a discípula de Eunice England e autora do livro Reflexologia, Judy N. Margar, da Alemanha, que começou a trabalhar com Eunice England em 1967. Olha, em 1967 eu tinha dois anos. Ou seja, é muito, historicamente, é uma coisa recente, né? Historicamente, tudo isso é muito recente para nós. Dentro do que o nosso mundo, o nosso planeta tem milhares e milhões de anos aí, o conhecimento disso tudo, ele é muito recente. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta, muita coisa boa para se fazer em matéria de reflexologia podal.